O presidente Lula abriu o Fórum Econômico Mundial na América Latina defendendo uma nova ordem econômica para o mundo Porque a verdade nua e crua é que entrou água no navio Só tem possibilidade da gente acabar com a miséria do mundo se a distribuição de renda for concomitante com o crescimento O presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, afirmou que os investimentos em infraestrutura são uma boa resposta para a crise O presidente da Federação das Indústrias de São Paulo não vê razão para tanto otimismo A notícia é lógica, é melhor do que se fosse uma notícia pior Mas nós temos que encará-la na medida certa para nós não nos enganarmos Porque se não, se nós nos enganarmos, o presidente do Banco Central pode pensar por exemplo, que não precisa baixar a Selic, que 11h25 está bom As propostas discutidas aqui no Rio vão ser levadas para o encontro dos chefes de Estado do continente americano que acontece depois de amanhã em Trinidad e Tobago E aí E aí